Essa semana é uma semana muito especial para nós, da Secretaria de Meio Ambiente. O secretário Matheus, infelizmente, não está presente, mas estamos representando ele aqui. Nessa semana, a gente tem vários eventos. Um evento foi ontem, o pit stop, com doação de mudas, doação de sacolinhas para veículos, automotores. E hoje, uma palestra, duas palestras na realidade, que vão contemplar a comunidade escolar aqui do Colégio Estadual Itrúio Corrêa. Essa palestra é reciclagem de resíduos sólidos, vai ser apresentada pelo estrante Caio, pessoa renomada nesse termo. Vai ser para a comunidade escolar, porque a comunidade escolar é o futuro do nosso Brasil. A conscientização vem deles também. Então, a gente fica muito grato e hoje, dia 5, dia mundial do meio ambiente, a gente vem contemplar eles com essas duas palestras. A segunda palestra, no período da tarde, vai ser energias renováveis, com outro palestrante, também aqui na Escola Itrúio Corrêa. É uma oportunidade ímpar, não é aberta só à comunidade escolar, mas é aberta a toda a sociedade. A gente vem fazendo algumas atividades de ações e a nossa secretaria não só está com essas ações, mas ela tem uma doação permanente de mudas nativas e também mudas que são para a frente da nossa casa, como o Oiti e outras mudas. A gente convida a comunidade, se quiser ir lá na nossa secretaria, lá na Avenida Corão, Cajango 1720, ir lá no nosso viveiro, pegar, são todos mudas doadas para quem quiser pegar e plantar, reflorestar e urbanizar a nossa cidade. É essencial trazer momentos como esse aqui para a nossa comunidade? Sim, é uma conscientização, que essa conscientização vem não só de nós, adultos, mas como as crianças, jovens e adultos, porque cada vez mais o meio ambiente não é só fauna e flora, ele também é os resíduos que nós também fabricamos, que são os resíduos sólidos todos. A maioria dos nossos resíduos, quase 90% são resicláveis, só alguns que não são resicláveis. Então, tem como a gente fazer, a porcentagem de resicláveis hoje no país ainda é pouca, mas a gente tenta lutar com esses incentivos, uma palestra, algumas ações que a Secretaria de Meio Ambiente já faz desde que o Matheus está nessa empreitada com ele aí.